Oi pessoal, estou aqui para dar o telefone do auxílio emergencial para dúvidas. Bom pessoal, tem muita gente aí com dúvidas do auxílio emergencial, enfim, são muitas regras, muitas informações. Então galera, para você tirar suas dúvidas, tem um telefone que você pode ligar aí do celular e do fixo. Você liga aí, tira suas dúvidas através de um central exclusiva que foi criada apenas para tirar dúvidas sobre o auxílio emergencial. Lembrando que não existe o WhatsApp oficial para tirar dúvidas nem para fazer o auxílio emergencial. Então golpistas estão se aproveitando disso para aplicar golpes nas pessoas. Então se tiver alguma coisa de WhatsApp com auxílio emergencial, não acredite que pode ser um golpe. Bom pessoal, o número do telefone é 111. Vou ligar aqui para vocês darem uma olhada. Este telefone é exclusivo para atendimento sobre o auxílio emergencial do governo federal aos trabalhadores informais. Bom pessoal, aí você vai digitar o seu CPF e vai ser atendido. Se o seu CPF não estiver no cadastro único, o sistema vai identificar que você não está no cadastro único e vai solicitar que você faça aí o auxílio emergencial através do aplicativo ou do site da Caixa. Lembrando que o auxílio emergencial pode ser solicitado e também acompanhado apenas pelo site auxilio.caixa.gov.br sem a necessidade de baixar um aplicativo. O link vai na descrição do vídeo, então entra lá, solicita o seu auxílio, acompanha o auxílio e tira suas dúvidas através do telefone 111. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou deixa o like, se inscreve no canal para receber mais dicas e até o próximo vídeo.